Eu tô aqui, né, gente? Eu tô aqui, ó. Né, Dani, mas o meu filho, porque... Tipo... Né, gente? Eu não entendi com o meu cabelo como é que tá. Não entendi, não tô me banho ainda, mas tá tudo bem, tá tudo ok. Tudo maravilhoso, tá aí no chão, aí, ó. Entendeu? E é isso, é vida de mães, vida de quem luta pelos seus filhos. É muito fácil abandonar, né, gente? Ir pra São Paulo, que tá curtindo a praia, né? Postando o Instagram, boniteza, pura coisa, não sei o que, não sei o que lá, né? Porque mãe é difícil ser mãe, né, gente? Eu achei que era fácil, mas é difícil ser mãe. É difícil, principalmente a educação. Menino de hoje não entende o que, não. Depois você vai, jovem. Não entende o que é, não. E só na mentira, só pra ir pro lugar, sabe? Mide desde pequeno, já mente, gente. Ah, completado.